Você acredita que a Bajaj vai estar no top 6 do mercado brasileiro em dezembro? Se aumentar a produção, sim. Se não aumentar, não. Porque agora, o que acontece? Até dezembro agora, posso estar errado, mas tem que aumentar a produção. O que acontece? Chegou em mim, já aumento, que a Bajaj... Até foto, eu mostro aqui pra vocês, eu mostrei na outra live, mas vou mostrar de novo, tá? Porque eu gosto de mostrar mesmo, assim. E... Aqui, ó, o Wando Rocha me mandou. O Wando é meu parceiro, um dos meus contatos lá no Rio de Janeiro. Tem vários inscritos do Rio de Janeiro. E ele me mandou, cara, uma foto lá que ele pegou. Quer ver? Aqui, ó. Ele pegou essa foto. E... assim. Quer ver, ó. Vou aumentar aqui a 100%. Ó, dominar. 240, vale. Eu tô esperando virar o dia. Amanhã, pra me ver no site. Até agora, no site não é pressionado. Olha isso daqui. Ó. Chegaram essa... Essa foto que ele mandou pra mim. E falou que a dominar 400 vai subir. Né? Vai subir. E eu já falei pra vocês que eu acho que a hora não era agora. Tá? Mas isso aqui tá com muita cara de pressão de lojista. Isso aqui, pra mim... Posso ganhar. Gente, é a minha opinião, tá? Eu gosto de deixar claro que depois vem algumas pessoas no comentário me xingando. Falando a respeito. Mas aqui você tá aberto. Pode falar, pode xingar. Mas... Isso aqui é um carão aberto. Não tem essa de ocultar comentário. Não tem essa. Aqui eu não faço isso. Você pode ficar à vontade pra comentar o que você quiser. Mas assim, eu sei que a marca, ela tem total liberdade e tem leis que amparam ela a precificar o que ela quiser aqui no Brasil. Eu sei disso. Mas isso aqui pra mim... Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aumento aí. Isso aqui tá com muita cara de pressão de lojista. Isso aqui tá com muita cara. Por quê? O que acontece? O lojista, ele quer vender. O cara... Pra quem não sabe, a loja... A loja... Acredito eu, né? Mas... Eu acho que seja assim mesmo. A loja da Abajaj... Ela não é da Abajaj. Ela é de um empresário que abriu um ponto de venda da Abajaj. E o cara abriu um ponto de venda pra ganhar o glamour. Pra ganhar o dinheiro. E ele quer vender. Ele quer vender. Só que no momento a Abajaj não consegue entregar muitas motos. Lembrando que na DAFRA... Eu tenho um inscrito meu que trabalha na DAFRA. E ele falou pra mim que eles estão trabalhando que nem louco lá na DAFRA. Pra entregar essas motos. Então, eles estão correndo atrás, trabalhando que nem doido. Estão trabalhando que nem doido pra entregar as motos. Só que aí a Abajaj vai chegar no momento que ela vai abrir lojas e lojas e lojas. E ela vai fazer... O funcionário que tá lá na DAFRA vai fazer das tripas coração pra entregar. Então, a Abajaj no mínimo, ela precisa aumentar a produção e realmente mostrar pra quem veio no mercado brasileiro. Do mesmo jeito que mostrou pra quem veio no mercado colombiano. Que em três anos era top 1. Eu sei que, tipo assim, é o primeiro ano da Abajaj aqui no Brasil. Já abriu sete lojas. Seis meses de atuação. Sete lojas. Uma loja por mês. Eu sei. Eu sei. São números excelentes. Mas precisa aumentar a produção. Porque se não aumentar a produção, vai acontecer isso aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Isso aqui pra mim, eu acho que... Posso estar errado também. Que nem eu já falei pra vocês, é a minha opinião. Mas assim, eu acho que isso aqui é pressão de lojista. Isso é o medo aqui. Porque não tá dando conta de entregar. Entendeu? E a Abajaj até agora manteve seus preços. Foi só abrir loja no Rio de Janeiro que já falou que vai subir o preço. Então, eu tenho certeza que isso aqui que vocês estão vendo é pressão de lojista, ó. R$ 24,990. Entendeu? Eu posso ser errado, né? Que nem eu falei pra vocês. Mas, essa aqui é no Rio de Janeiro, viu, Rafael? Essa aqui, ó, é no Rio de Janeiro. Então, por isso que eu falo pra você que... Eu não sei se é só essa loja que... Que tá com essa... Que vai começar a precificar desse jeito. Mas, por mais que as lojas, de uma hora pra outra, comecem a fazer isso, Elas têm leis que amparam elas. E a Abajaj, ela... O que que ela vai fazer? O lojista, ele pode pôr o preço que ele quiser. Pode colocar. Entendeu? E eu tenho contatos meus também que foram na loja e perguntaram. E realmente, essa loja confirmou. A loja do Rio de Janeiro, o Recreio. Confirmou que o lote de 2024 vai subir. E, assim, não tem nada de errado em querer subir. É uma moto que, mesmo com aumento, vai ser o menor custo-benefício na faixa de preço, categoria, enfim, do mercado. Do mesmo jeito. Mas, eu tenho certeza... Mas, é que nem eu falei pra vocês. Deixa aqui nos comentários. Vocês são livres pra comentar. O que que vocês acham? Vocês acham que isso aqui, ó, não é pressão de lojista? Eu tenho certeza que isso aqui é pressão de lojista, ó. Porque, pensa bem. Dólar desvalorizando o real. Ó, o real valorizando. E ela mantendo o preço, ela tá ganhando do mesmo jeito. Porque quando a bajagem chegou lá atrás... Eu vou falar mais uma coisa aqui. Vai fazer a cabeça sua fazer isso aqui, ó. Pensa comigo. Quando a bajagem chegou lá em dezembro, quanto que tava o dólar? Vamos ver? Vamos ver quanto que tava o dólar lá em dezembro? Ó. Dólar hoje. Tá? Ó, vamos pegar aqui... Deixa eu ver se eu consigo, né? Chegou em dezembro. 5 e 31. Ela chegou... Ela lançou no meio de dezembro. 5 e 31. Ou seja, quando a bajagem chegou, o dólar já tava em 5 e 31. Quer ver? Ó, vamos mudar aqui pro navegador pra vocês terem uma ideia. Ó, então quando a bajagem chegou... Lá aqui, ó. Aqui, ó. Dezembro. Tá vendo, ó? Ó. 5 e 31 aqui, ó. Dia 15. Ó. 5 e 31. A bajagem chegou, o dólar tava em 5 e 31 em dezembro. Quando a bajagem anunciou e tal. Então quando ela anunciou o preço lá atrás a 24.200 reais, ela já tava ganhando. Porque ela não ia anunciar um preço aqui que ela não teria lucro. Lembrando. A bajagem dominar 400. A bajagem dominar 400 lá na Índia, tá? Ela tem lucro do mesmo jeito. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora o site da bajagem na Índia. Vamos ver se não acha dominar 400 aqui, ó. Aqui, ó. Já apareceu de cara. Ó quanto que ela tá. 217 mil rupias indianas. Vamos voltar aqui. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Rupia. Rupia. Cadê? Rupia. Meu Deus. Indiana. Quanto que tá? 217 mil rupias. Aqui, ó. 200 e... Vamos colocar 218 mil rupias. Dá 12 mil reais. Tá vendo? Então, ou seja, o real valorizou e a rupia desvalorizou. Ou seja, a rupia desvalorizou, mas o real valorizou. E ela vende essa moto aqui no Brasil em reais. Mas, consequentemente, ela vai ganhar. Ela já tá ganhando do mesmo preço de 24.200. Então, de tudo jeito, eles estão tirando o lucro disso. Só que, do nada, é abrir no Rio de Janeiro. Não tô falando que é a culpa do Rio de Janeiro também. A loja do Rio de Janeiro. Mas foi abrir no Rio de Janeiro e já vai subir o preço da UDOMINAR 400. Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Tá? E isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Eu acho, eu ainda defendo pra vocês, eu acho que não era a hora. Tá? Não era a hora. Mas, é aquilo, né? Nova marca de moto chegou forte? Ouvi falar a primeira vez agora. Cara, essa marca de moto, ela é a terceira maior montadora de motos do planeta. A terceira maior montadora de motos do planeta. É uma marca que, aonde chega, ela fica. Tá? O que aconteceu na Colômbia, pra você ter uma ideia, Ruth. A marca, ela chegou lá, parou lá. Três anos, ela é top 1. Top 1. Ela chegou, sentou na janela em um ano. Então, é uma marca de moto sensacional. E outra, mão de obra dela é barata, porque é uma mão de obra indiana. Por isso que, onde ela chega, ela faz estrago.